Olá pessoal! Estamos de volta com mais uma bomba envolvendo Zezé de Camargo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perderem nenhuma notícia bombástica. Vamos lá! Parece que Zezé de Camargo causou uma verdadeira confusão ao tentar defender Graciele Lacerda, sua noiva, e acabou se indispondo com o próprio filho. A situação começou quando Zezé tentou rebater uma acusação de uma seguidora, mas as coisas tomaram um rumo inesperado. O cantor teria chamado a esposa de seu filho Igor Camargo de A Menina Que Vive Com Meu Filho. O que aconteceu em seguida foi surpreendente. Igor, visivelmente revoltado, fez questão de corrigir o pai, deixando claro que se trata de sua esposa, não uma simples menina. A resposta é que